Tu me pegou uma vez, quis me pegar de novo, me pegou uma vez, quis me pegar de novo, dizendo que era bom, disse que eu rebolo gostoso O mais brabo do Youtube é ele, Daniel Marce, o astro da putaria Novinho vou te falar, novinho vou te dizer, ao fundo 150 eu empinatizo você Ao fundo 150 eu empinatizo você, ao fundo 150 eu empinatizo você Rebolo, rebolo gostoso Rebola, 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 Tu me pegou uma vez e quis me pegar de novo Dizendo que era bom, disse que eu rebolo gostoso Novinho vou te falar, novinho vou te dizer Ao fundo 150 eu hipnotizo você Ao fundo 150 eu hipnotizo você Ao fundo 150 eu hipnotizo você Rebola, rebola gostoso Rebola, rebola gostoso Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, parado, cacete, parado Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Tchau, tchau.